Olá, pessoal! Esse barulho... Que barulho é esse, mano? Tá esse barulho de novo! Já é a terceira vez que eu escuto esse barulho E isso aqui tá alto pra caramba, eu já tentei mexer Gente, então, vou jogar Teacup Falaram que era um joguinho De... Relaxante Já tá me dando... Já tá me dando nervoso já O barulho que esse troço faz e eu não consigo mexer no sol Ai, que ferro! Vamos começar essa porcaria O... Effects Os efeitos Altíssimo Nas colinas Tão distantes Estetica, uma sapinha que adora chá Hehehe Não tem chá? Acabou já Minha senhora E agora? Como é que veio? A crise de intenção Tô falando É tipo eu sem café Minha filha Vai ter uma festa de chá daqui a dois dias Como é que tu vai fazer? E assim começou a jornada de Teacup puxar Legal que o nome da garota Da sapa É... Ai, que legal! Movimento Interagir e correr Ah, eu não sabia que era... Assim Pelas... Pelas... Pelas screens parecia ser... Não tão... Retro Presente da vovó Essa enciclopédia de chás vai ser útil Este botão... Use este botão para abrir e fechar a enciclopédia Enquanto ela estiver aberta Passe as páginas pressionando para a esquerda ou direita Veja só Há algo sob o livro Olá, Teacup! Estou escrevendo para confirmar que nós todos Vamos poder ir na sua festa de chá Quase esqueci de escrever de volta com a Evangeline Treinando tanto para o festival de pipas Estamos bastante nervosos, mas acho que vai ser ótimo Os meninos também estão muito ansiosos Mas espero que nenhum deles tenha esquecido que é nesse sábado Já faz tanto tempo desde a última vez em que nos reunimos Cuide-se! Nos vemos em breve Adele Ops! Eu deveria ter lido essa carta antes Chá básico Apreto A infusão de fogo Eu vou ter que fazer chá? Meu Deus do céu, quanta coisa de chá Não me briguem em fazer comida, por favor Lá no bule do meu chá Corre aqui Mas nada Então vamos lá, né? E dá para me imagar Está atrás da minha casa É bom deixar entrar um pouco de ar fresco na casa Minha filha, não se larga a casa quando toda aberta assim não E se chover? E se entrar um ladrão? Eu moro no meio da floresta Quisinho Muito colorido É, concordo É estranho estar do lado de fora Eu te entendo Eu não sei mais o que é sair não Nenhuma carta nova Então vamos lá, né? Ai, fica andando devagar Ai, fica andando devagar Carta às pessoas Oi tio Ora, olá Tica Não vejo você por aqui há um bom tempo Posso lhe ajudar com alguma coisa? Hum Eu entendo Uma busca por chá Uma aventura Quando eu era jovem eu costumava ir em aventuras também Oh, as memórias Bem, hoje é seu dia de sorte Tica Que coincidência Eu estava prestes a jogar esse mapa fora Ai, que legalzinho Mapa Bom, tem uma pipa ali Acho que essa casa ali na direita É a do... É essa aí, do... Porque está em cima das árvores Mas pode ser ali é da esquerda também Ah, eu acho que ali é da Etica É da esquerda Ele era completo Mas algumas partes se apagaram com o tempo Você precisará preencher o resto sozinho E um presente De quando eu cheguei na cidade por engano Um dia conto essa história pra você Bem, eu não vou lhe prender aqui por mais tempo Parece que você tem um dia cheio pela frente Ele balan... Ah, ele está balançando a cabeça Que nervoso Bora então Obrigado pelo mapa, tá tio? Ah, falei? Casa... Floresta... Vamos para a lagoa primeiro Eu não quero ir para o mercado ainda não O que é isso aqui? O caminho termina aqui e essa parte do mapa está apagada O sapo que não lava o pé Oi, o que? Quem construiu isso? Parece frágil Ai, que legal, tem uma pessoa aqui Opa, tem outra pessoa aqui Olá Cuidado, querida A água aqui afunda Olá, pequena sapinha Está perdida? Meu nome é Salamandro Eu sou o nadador mais forte e rápido por aqui Quer apostar uma corrida até o outro lado? É um belo dia para nadar O que há com nível? Você quer fazer a corrida ou não? Eu deixo você na frente Não quer? Bem Então eu vejo você por aí Quer tu Querido, algumas vezes a única opção é ser fabulosa Você é fabulosa Seja fabulosa Be fabulous, bitch Bom E como eu voltar? Sei lá Não tem nada aqui na lagoa por enquanto Volta Vamos voltar para o mapa Vamos para o mercado Vai para o mercado Vai para o mercado Oi, tio Seja a sexta que você quer ver no mundo Que? Terência Que legal, as celebrações do aniversário vão começar em breve Ih, coparicó Olá, sapinha Teacup? Bem, olá, teacup Eu não tenho nenhum desses chás que você quer Mas tem os melhores vegetais da cidade Ren Os vegetais dela não chegam nem aos meus pés Aos pés dos meus Esse é chato, Malcom Porra É uma fruta E é melhor avisar ela É muito doce Você pode se viciar Essas frutas parecem deliciosas Petite Pyro Na melhor tira Talvez essas geléias caem bem com torradas e chá O que é isso aqui? Parece inofensivo Ah, mushrooms Cogumelos Olá Compre alguns cogumelos Tenho 100% de certeza que eles não são venenosos Ou são Vamos dizer Entre 80% e 100% 95% de certeza de que não são Talvez 90% Há muitas pessoas de cidades vizinhas Ai, que bonitinho Hum Ren Eu deveria ter trazido água Oh Teacup, é você? Inacreditável, querida Achei que você estava vendo uma viragem Ah Como é? Chá Chá, chá É sempre sobre chá Eu sei, querida, mas você também precisa de frutas e vegetais Como posso lhe ajudar? Seu chá acabou? Impossível Oh, é um belo livro Você quer que eu dê uma olhada nele? Hum Ah Eu não conheço essas ervas Essa erva é essa aqui Hortelã Não posso lhe dizer onde encontrá-la, mas primeiro eu preciso de uma ajudinha Hum Ai, meu Deus, cortou É que estas... É que está tão quente hoje, mal posso me mover Mas preciso organizar minha barraca Você poderia fazer isso por mim? Aqui é a minha cara Vou pegar um pouco de água enquanto isso Estou com muita sede Então vamos lá, o primeiro troço Chica, é você? Asil de Rana Organizar sua barraca Arraste as peças para dentro da barraca e encaixe todas Selecione as peças e gírias Aqui... Parece... Bom... Acho que aqui... Não, vai ficar... Isso aqui é só um, né? Não, é grande demais Como é que gira? Tem como girar? Ai, meu Deus, chega agora Hum... Hum... Antes de selecionar... É, eu acho que isso aqui tá errado, peraí, peraí que o seu peço é um puzzle, PARA! Não fale comigo, pera. Por que que a peça fica tremendo quando eu pego ela? Pode ser aqui. Se botar aqui não vai adiantar muita coisa não, por que aqui ó, vai ficar faltando. Aí ó, vai ficar impossível. Ó, é um quadrado esse, o que que eu faço? Ih, ele pode tentar me ajudar. Pô, mal comecei e já quero ajuda? Isso aqui tem que ser aqui? Então significa que isso aqui é aqui. Aqui é aqui? Vai entrar onde? Assim? Assim. Aqui, assim. Ah, e o outro L. Faz o L! Ahhhh. Puts, me senti um idiota agora. Obrigada Tica, minha barraca nunca esteve tão bonita assim. Sim, agora que você diz, as caixas são mesmo um pouco estranhas. Eu vi salamandro com aquela erva que você precisa. Vai perguntar a ele, acho que ele está na lagoa. Ah, então agora eu vou ter que correr com aquele filha da mãe. Eu prometi a Malcolm que compraria dele, mas as fofocas da Ren são melhores. Ah, meu céu, assim. O que é ele aqui? Não tem variedade, isso aí. Grand Pyro. Ah, tem o Petite Pyro, que é o pequenininho, e tem o Grand Pyro. Olá, você gosta de abóboras? Olha só a melhor fruta que existe. Quinto. Rosas são vermelhas. Violetas são azuis. Mas violetas não são roxas? Se bem que não é tão fácil de rimar. Oh, minha senhora. Que belo dia para comprar algumas flores, eu plantar algumas folhas, eu olhar para algumas flores. Ah, eles falam coisas diferentes enquanto eu falo com eles. Beleza. Vamos lá, vamos voltar. Opa, a lagoa. Engraçado, mas quer correr comigo, meu Deus do céu. Tadinha da sapa. Oi, salamandro. Oh! Olá de novo, pequena sapinha. Quer fazer a corrida agora? A velhaca enviou você? O que você quer? Hum, eu tenho um pouco de hortelã no meu jardim. Posso te ajudar um pouco? Se você me vencer em uma corrida na lagoa. Preciso dizer. Duvido que você possa me vencer. Bicha, salamandro desafiou para uma corrida na lagoa. Pressiona a sequência de direções sobre Ticap para andar mais rápido e tomar a liderança. Oh, perfeito do arrago. Meu Deus, que dificuldade. Ai, bora. Oi. Ah, pá, toma salamandra, seu otário. Quanto uma sapa. Uau, muito bom, pequena sapinha. Preciso de mentir, eu estava cansado porque nadei a tarde toda. Mas uma vitória, uma vitória. Você tem talento. Já considerou nadar profissionalmente? Você poderia... Hum... Ah, você prefere ficar em casa. Entendo. Teacups ou eu. Minha miss... Venha me visitar a qualquer hora e eu te dou um pouco de hortelã. Eu vivo no bosque, ao norte da sua lagoa. Então vamos lá, né? É pra eu sair pra cá, será? Ah, que bonitinho. Ah, é ele. Fala, salamandra, qual foi? Você chegou. Você chegou. Eu não podia deixar você me vencer de novo, então corri o mais rápido que pude de volta pra casa. Vamos com calma aí, meu filho. Você pode vir pegar mais hortelã sempre que quiser. Eu não uso muito. Você é a Bebe? Eu não sabia que isso era possível. Preciso experimentar qualquer dia desses. Yay, peguei hortelã. Hortelã é uma erva aromática perfeita para bebidas quentes ou frias. Ela pode ser combinada com limão, mel ou erva cidreira. Chá de hortelã ajuda a reduzir inchaço estomacal, dores no corpo e é anti-spamódico. Reduz as chances de vômito. Eu só não sabia. É especialmente útil contra resfriados e congestão nasal. Por isso que você vê um monte de coisa de nariz com hortelã, que ela limpa o nariz. Essa erva é ótima para reduzir ansiedade ou tensões no corpo por conta de seus efeitos relaxantes. Há também outros tipos de hortelã com propriedades similares, mas com aromas e sabores diferentes. Que maneiro. Eu não sabia dar essa, não. Espere, isso é um mapa? E é bem antigo. Posso dar uma olhada? Cartografia um dos meus múltiplos talentos, sabia? É em umidade também. Vamos ver. Bah! Tá tão apagada que quase não dá pra ver nada. Me deixa adicionar alguns caminhos que estão te faltando. Prontinho. Agora você não vai ter problemas para explorar o resto da pequena sapinha. Foi um prazer te conhecer, pequena sapinha. Tá, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, você é chata assim na entrada do... Hum... Olá? Que delas misteriosas. Parece que não tem ninguém em casa. Parece que hoje é dia de limpeza. Não pode. Desculpa. 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 Vamos lá, né? Ah, não. Tinha praça. Pera. Vamos pra praça. Vamos pra praça. Primeiro. Oi, minha senhora. Tudo bem? Ah, você é uma finiquinha. Olá, tica. Sim, é a primeira vez que nos encontramos, mas o Cosmo me disse que você viria aqui hoje. Você gostaria que eu desse seu futuro? Pode ser útil na sua jornada pelo chá? Aham. Sim? Então vamos começar. Alô, você tem se sentido preocupada e ansiosa com o futuro. Ainda assim, você possui bastante potencial. Você precisa de sua família e amigos para se sentir verdadeiramente feliz. Mas eles nem sempre entendem suas preocupações e você tem medo de incomodá-los com seus problemas. Você está lutando por sua independência neste momento. Felizmente, essa situação não irá durar, já que uma nova dinâmica está entrando em sua vida. Isso deve lhe ajudar a recuperar a confiança de outrora e o otimismo natural que lhe representam tão bem. Aí vai lá e pega a morte, imagina. A torre. Eu sei que você está com problemas e estou ciente de suas dúvidas e medos. As três cartas que você escolheu representam uma oportunidade real para o futuro. Você não sabe que as cartas nunca mentem. Cabe a você seguir seus conselhos. Ok? Aos conteúdos das cartas, no caso. Muitas coisas boas lhe aguardam. Você ouviu as cartas. Apenas continue em sua jornada. Chá? Oh, claro. Meu seu sentido me diz. Está sob a terra. Ajudou demais, tá, Fennekin? Aham. É, rosa? Vejo muito rosa. Não há nada mais que eu possa lhe falar, mas essa informação certamente será suficiente. Ajudou pra caceta, hein? Vamos lá, tio. Quem é você? Olá, eu tenho as últimas novidades. Esperem, eu não posso contar. Você precisa comprar um jornal para ficar sabendo. O quê? Bem, é assim que funciona. Olha, se você não gostar de saber das novidades, eu também tenho a última edição do Guia Semanal de Nuvens, é a favorita entre observadores de nuvens profissionais e heladores, sabe? Ah, então o problema é que você não tem dinheiro com você. Bom, que situação. Chá? Ridículo? Eu me preocupo com problemas de verdade. Mimizinho do caralho. Vamos ver aqui. Olá, quantas cartas? Que bagunça. Perro do farol. Endereço. Eu esqueci, espero que não seja um problema. Red Badger. Endereço. Little Pond, Norte, Casa 4. Ainda mais cartas. Auto Owl. Floresta Ocidental. Casa na árvore. Porra, acabei de vir de lá, mano. Tem uma carta para ele. Por que tu não pegou ainda, seu otário? Segundo assistente. Não falo muito. Que verdade. Susto. Foi altão essa voz. Bom dia. Bem-vindo aos correntes. Eu sou o Vincent. O carteiro. Carteiro assistente e carteiro aprendiz. Estou ocupado agora. Contando a quantidade de coisas a fazer. Na minha lista de coisas a fazer. Isso pode demorar um pouco. Ótimas tardes. Se precisar de algo. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Daqui a pouco eu vou ter que voltar. Com certeza. Ai, que legal. Um tatu. Adore me disse que seria um dia de sorte para mim. Mas acabei de tropeçar. Minha sorte deve estar aumentando agora. O que você quer? Oh, meu Deus. Eu só quero falar contigo. Olá. O que você quer? Biscoitos, Zé? O único problema que estão. Parece que você vai sair para o almoço. Você é amiga do Linden? Ele mencionou algo sobre um piquenique na lagoa antes de sair para a pausa dele. Biscoitos são sua especialidade. Então você deveria perguntar a ele. Eu sei, gente, que a tradução é essa. Mas vamos prestar atenção em ambiguidade no português. Biscoitos, ou coquinhas, são sua especialidade. Então você não pode traduzir o seu para a sua. Você tem que botar a especialidade dele para não ter a ambiguidade de sua em você e sua ele dele. Ou ela dela. Tá, pelo amor de Deus. Por favor. Ele tinha algumas coisas para resolver, então outra vez ele ainda esteja ocupado com isso. Tarmy disse para encontrar Linden na lagoa. Ah, tá. Desculpa. Na lagoa? Eu já não fui na lagoa? Eu poderia comprar alguns doces mais tarde. Ai, claro que você pode, meu bem. Você pode tudo. Que coisa fofa. Meu carrinho de balões saiu voando uma vez. Como eu peguei de volta? Eu... Não peguei. Ahá. Ahá. Hum. Ciro. O nome dele é Ciro. Você está convidada para a peça de teatro que será apresentada nesta tarde. Aqui mesmo, neste lugar. Tá bom, né? Meu Deus. Oh. Ica, você... Sai. Você está bem? Oh, que bom. O que traz você até a praça? Aposto que é por causa do festival. Sim, é o aniversário da cidade. Você não sabia? Não. Nossa, com todos os preparativos, eu quase me esqueci da festa de chá. Aham. Isso explica por que você está por aí. Eu vou estar lá amanhã, com certeza. Oh. Então é isso que você está procurando. Me desculpe, T. Eu realmente não sei onde conseguir as ervas que você precisa. Hum. Talvez Vincent possa te ajudar. Ele gosta de beber chá de vez em quando. De continuar mais um pouco, você pode encontrá-los nos correios. Oh. E se você vai até lá? Se não se importar. Por favor, você poderia pegar meu pedido mensal de mangás pra mim? Tinha que ser otaku, né, Bertone? Aí, ó. Berzone, o nome dele é linda. Que horror. Maravilha. Obrigado, T. Vezes você pela cidade. Cuide-se. Oi, tio. Parece que a companhia de teatro vai se apresentar em breve. Minha família sempre disse que eu deveria atuar. Por que será? Isso está além da minha compreensão. O que é isso aqui? Ah, uma tapeçaria. Designs sofisticados. Ai, gente, estou adorando a arte desse jogo. Está bonitinho. Eu sabia que plantas precisam de água, mas tanto assim... Pela parte dele, ele está com problemas. Desculpe, não posso lhe ajudar agora. Estou com problemas. Desculpe, eu parei. Pelas partes, ele está com problemas. Aí, ele fala, estou com problemas. Pancrátio. Você não está vendo? Os tapetes ganharam vida. Ah, isso provavelmente deve ser algum vento. Eu sabia que havia algum truque. Esses últimos estavam baratos demais. Você precisa de chá? Sim, eu tenho jasmin. Mas agora não é o melhor momento. Já sei, os magos. Preciso de sua ajuda, sapinha. Eu dou um jasmin se primeiro você falar com os magos e pedir a eles algo para acalmar os tapetes. Você pode encontrá-los na tenda do bosque. Eu até poderia ir, mas os tapetes escapariam. Estou contando com você. Amado, não é porque tem algum vento, não, passando por eles? Uma tataluga. Será que eu deveria soltar uma pipa? Não sei se você conseguiria me preparar para tanta adrenalina. Uma cocó. Não posso falar agora. Estou pensando. Sempre bom. Fechado para as celebrações. Aí ninguém tem sapato mais. Oh, minha senhora. Azul Nostalgia. Esse sabor me faz relembrar coisas que sequer vivi. Fui soltar a pipa. Me desculpe pela inconveniência. Gente, vem cá. Deixa eu falar com vocês. Deixa eu falar com vocês rapidinho. Oh, 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 oh. Deixa eu falar. O prefeito é um morcego. Interessante. Não. É um morcego? Não. Você viu o meu ajudante? Parece um morcego, não? Fiquem, fiquem. Uau, quanta atividade aqui hoje. A gente, vamos lá. Vamos voltar? Ai, mano. Porra, nem do fim parar. Ah, que palhaçada. Que coisa chata. Pelo amor de Deus. Estou ficando dando de volta. Vamos no bosque pegar os magos. As minas. Armano. E... Salvar os tapetes do cara. Tadinho. Oi, Tio. Você chama e escuta uma voz dizendo para entrar. Desculpa, eu não estava lendo. Olha, tem outro sapo ali. Nossa, que tenda grande e bonita. Tá bonita ali, Tio. Oi, Tio. Oi. Olá. Oh, veja lá como... Oi, Jakovo. Acho. Uma sapinha. A Jakovo. Correto, Vitiano. Como você. Saudações, pequena anfíbia. Interessada nos mistérios da existência do outro mundo. Aquele que está ali no alcance da diência. Da diência? É bom, não sou o único, né? Ciência? Oh. É ciência, Vitiano. Sim, sim. Ela entendeu. Ela disse que sim. Bem-vindo, então. Temos uma missão para você. Que missão? Oh, certo. A missão. Uma missão magnífica. A missão para matar o Cusco. Não. Você precisa encontrar o Caldeirão da Vida. Ele se parece com um bule, mas não é. Também funciona como um bule, mas não é. Pega o nosso bule. Basicamente. Isso mesmo. O Caldeirão está nos recantos mais escuros do nosso tempo. Entenda. Calúnia. Iácovo, eu me lembro do comerciante falando claramente tempo. Olha só o sotaque dele. Ninguém naquela oficina falava a nossa língua. Certo. Você é astuto o suficiente para aceitar essa missão, pequena anfíbia. Bem, se você estiver disposto a encontrar o Caldeirão... Aqui está uma lista de outras coisas que eu preciso e não consigo encontrar. Vitiano. O quê? Ela já disse sim. Vá, nós estaremos esperando aqui. Que bagunça mágica. Vitiano e Iácovo pedindo sua ajuda para encontrar todos os objetos que eles não conseguem achar na bagunça de sua tenda. Encontre todos os objetos escondidos que estão no pergaminho e selecione-os com o cursor. Ah, achei um aqui já. Tem... Uma bola 8. Não grita que eu não estou ouvindo. Uma bola 8 aqui. O problema são as cores. As cores me atrapalham. Aqui? Não. Não, eu vi uma... Uma chave. Aqui. Preciso de uma vela. Ah, aqui o barquinho. É a vela? Ah, é a vela. Eu estava de cabeça para baixo. Não, de cabeça para baixo. Olha o bolho aqui. É... Relógio. Falta uma bunda. Uma carta. Peraí. Carta, relógio. Aqui, ó. Fechei. Ah... Ah, o relógio é esse aqui. É esse aqui. Falta só uma carta e o zóculo. Carta é... Pam, 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 pam. Ah, a carta aqui. Agora faltam os zóculos. Onde estão eles? Onde estão eles? É um óculos, mas ele pode estar de cabeça para baixo, né? É esse aqui? Não. Eu acho que ele tem para cá. Aqui? Não. Meu Deus do céu, cadê esse troço? Minha visão está começando a borrar já. Já estou começando a ver tudo parecido. Eu estou apertando nas coisas. Achei. Ah, mano. Ah, mano, vocês estão de zoeira. Nunca que eu ia achar ali. Se eu não ficasse apertando tudo. Você pegou o caldeirão da vida para levá-lo para o Jacobo e esqueci o nome do outro. Pitiano. Um cheiro estranho, a manada xícara. Você começa a ficar tonta. Não. Tudo a errar, sim. No cair da noite, sonhos irão chegar. Macios como algodão. Embaçados como fumaça. Muito bom. Está vendo? Crianças, não cheirem o chá dos outros. Você nunca pode saber se é um chá alucinógeno ou não. Os problemas do mundo parecem tão pequenos daqui. Minha filha do céu. Eu acho que é hora de dormir. É hora de dar tchau. O pequeno pão deveria ter um bonde. É. Tá. Oh, olá. Veja, Jacobo. A sapinha está aqui. Inacreditável. Parece que você encontrou o caldeirão, sapinha. E parece que você não limpou as manchas de chá outra vez, Pitiano. Quantas vezes eu preciso te dizer... Calúnia, Jacobo. Difamação. Isso não poderia estar mais longe da verdade, sua cobra. Pois muito bem. E bem-vindo ao mundo dos sonhos. Me desculpe pela inconveniência. Você deve estar confusa. Não foi tão problemático. Não sabemos de sua busca, pequena viajante. Por favor, aceite nossas mais sinceras desculpas. Sim. Muito sinceras. Esse pó mágico pode ser usado naqueles tapetes mágicos insolentes. Sim. E fique com esse chá mágico. É o que fazemos no caldeirão. Pitiano. Oh. Você sabe que ao dar isso, ela poderá entrar no mundo dos sonhos quando bem entender, certo? Me deixe em paz, Jacobo. Eu gosto dessa sapinha. Tome. Oh. Você tem um livro? Me deixe demonstrar minhas exímias habilidades de desenho. Vejo você do outro lado. Ah, o nome do... O nome do troféu é It's Just a Fantasy. E estamos de volta. Obrigado pela ajuda. Sua grandiosa contribuição trouxe equilíbrio ao universo. Ah, eu posso ouvi-lo ressoar belamente. Pitiano. Quantas vezes nós já conversamos sobre mentir sobre o universo? Mentir. Eu posso ser muitas coisas a pinhar um sapo, um mago, um feiticeiro, um sapo, mas não sou mentiroso. Ele repetindo um sapo. Acredita em mim quando eu digo que seu futuro brilha com força. Bem, parece que é uma boa cidade. Nós deveríamos armar nossa tenda de verão aqui. Grandiosidade! Vou conectar as tendas úteis. Vejo você por aí. Boa sorte, detento. Detendo aqueles sapetes voadores. Tá bom, né? Eu ganhei o quê? Um chá mágico? Deixa eu abrir aqui. Ele falou que tinha um jasmin... Não, quem tem jasmin é o... Um crito. O chá de sonho permite quem consome viajar conscientemente pelo mundo dos sonhos. Foi dado a mim pelos magos na tenda do boss. A vovó acostumava a me falar sobre esse chá, mas eu achava que eram apenas histórias. Minha filha, você tá falando de sinógenos. Que horror! A gente não tem vergonha, não? Vamos na lagoa? Porque falaram que o fulano tá lá, né? Olha onde eu vim no... Acho que eu vou no pancrete primeiro. Uma coisa de cada vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ajudar com... Ai, Jesus Cristo. Corre, corre, corre! Deus do céu. Ah, pera. Eu tenho que pegar as coisas de mangá do garoto, né? Do Bell Zone. Bem-vindos, Correios. Como posso estar? Entendo o pedido mensal de mangás do Sr. Bertolt. Vou adicionar na minha lista de coisas a fazer. Sim, a agência está uma bagunça. Não me julgue. O prefeito insistiu em fazer essa coleção de selos em edição limitada. Passei a semana toda trabalhando nisso e mal vou terminar. É tempo. Ele queria algo para imortalizar a edição deste ano do aniversário da cidade? Ah, você notou o aroma de mel no ar? É o meu chá. Não posso contar onde conseguir. É um segredo. Quer saber? Vou mostrar os selos. Vamos ver se você consegue organizá-los e formar a imagem. Se conseguir fazer isso, eu digo onde conseguir o meu. Vincent irá lhe contar seus segredos se você solucionar seus enigmas de selos. Selecione dois selos para trocar suas posições. Posicione os selos nas posições corretas para completar a imagem. Eu odeio! Puzzle assim. Eu odeio puzzle assim. Foi fácil? Hum, que tal formar a imagem trocando apenas selos adjacentes? Isso! Isso! Vai, me fode mesmo. Não, isso aqui fica. Isso aqui tem que subir. Isso aqui tem que descer. Pera, 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 pera. Ei, uau! Se você conseguir solucionar esse último, eu vou contar o segredo sobre como conseguir o meu. Ah, sua piranha! Bom, isso aqui é isso aqui é pra cá. Isso aqui é lá pra cima. Isso aqui é pra cá. Isso aqui é pra cá. Isso aqui é lá pra cima. Isso aqui é pra baixo. Isso aqui é pra baixo. Isso aqui é pra cá. Pra cá. Pra cá. Ó, ok. Palma pra mim, ó. Uau! Você conseguiu, hein? Como prêmio, eu vou contar o meu segredo. Você conhece Otto. Ele tem criado abelhas. Ela sempre dá o meu a ele. Ele é uma arma gentil, então acho que não se importaria de dar um pouco pra você. Ah, que legal! Tá, tá bom. Então, eu vou lá devolver o negócio. Vou conseguir jasmin. Aí tem mel com o Otto, que eu acho que vai ser mais fácil. Depois eu vou na criança lá pra ver a lagoa. Ainda tem um outro que só vai soltar a pipa. Muitas coisas a fazer, muitas coisas a fazer. Não quero falar com o Tiago agora, não. Dá licença. Vamos solucionar isso aqui. Tome. Um chá alucinógeno. Uuuu! Fantástico! Você falou com os magos! Hum! Um pó mágico? Entendo. Agora só precisamos jogá-los nos tapetes. Por favor, me ajude com isso e o jasmin é todo seu. Detenha os tapetes voadores na loja de Pancrátia. Mire o cursor nos tapetes e jogue pó mágico até eles caírem. Muito bom. Não tô conseguindo nenhum. Quanto? Caiu um. Ah, caiu um. Toma! Tu, 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 tu... Tu, 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 tu... Toma! Foi todo mundo? Foram todos. Ok. Uh! Ótimo! Agora eu posso voltar a trabalhar em paz. Agradeço muito. Acho que esqueci de perguntar sua nova. Tica! Foi um prazer ele conhecer. Aqui está seu Jasmine. Venha sempre que precisar de mais. Yay! Jasmine! Nós vamos pintando assim. As roscos de carmim. Não. Confundi a música. É... Que? Qual o problema dele? Já que você está perambulando pela cidade, posso pedir um pequeno favor? Se você encontrar os irmãos de Washington, pode dizer a eles que o novo carregamento de lã acabou de chegar? Eles parecem intimidadores, mas são as pessoas mais doces que eu conheço. Na última vez que eu os vi, eles estavam na floresta. Obrigado. Meu Deus do céu. Lá vou eu para mais um lugar para ir. Esse povo adora me dar trabalho para fazer. Tudo eu. Tudo eu. Tudo eu. Não. Não. Tem que comentar aqui? Não. Ele foi soltar pipa. Tá. Vamos para a lagoa. Não. Certo é o nosso cl�가. Não. Não é nao. Não acredita que eles tiveram isso. O��. OCheон. É tu? Não, né? O que é que tá se me ensinando? Falaram que ele tava na lagoa Ué É pra cá, não? Provavelmente não Acho que essa parte do mapa ainda tá... Não, foi! É pra cá O que o prefeito tá fazendo aqui? Ô, Tinelem, que isso? Tô procurando por construtores de cachelo de areia Você tem um currículo? Olá, Tica Como você está? Pronta para amanhã? Eu estou muito ansioso Nossa, você precisa de... Biscoitos? Sem problemas Eu posso te dar algumas sobras do café da... Manhã Para amanhã Mas só se você... Você se juntar a nós durante a nossa pausa Vamos fazer um piquenique no lago com... Bertol Eu trouxe alguns lanchinhos Lá vem ele Vamos Eu tô bem na frente deles Obrigado pela ajuda remando, Tine A água é tão calma aqui que de vez em quando... Você... De vez em quando Se pode até ver criaturas sob água Como a misteriosa besta de Little Pond Não Diga E isso Você sabe que não gosta de histórias de terror Diga Diga a ele para parar Tia gosta de histórias de terror também Aham Com seu corpo pegajoso Ele ataca o pequeno porco espinho E ele ainda deu um grito em espaióia Pare Bertol Você poderia desenhá-lo, Tine? Assim poderíamos desenvolver a história Como costumávamos fazer na escola Você se lembra dos nossos teatrinhos fantoches de papel? O Lindo não galejou nem uma vez naquela frase Eles eram épicos Tia fazia as melhores vozes Todos achavam que tínhamos contratado uma profissional Ainda tem um âmulo com o nosso recorte Ele não está gaguejando mais Bons tempos Tem feito calor aqui ultimamente Nós costumávamos velejar com casacos e gorros de... Lã Hã? Se estamos sempre precisar aqui? Sim, Tia De vez em quando Vangeline e a Dalton também Mas elas tinham um ensaio da banda hoje Aham Aqui é ótimo para relaxar Lindo até gagueja menos Você também é sempre bem-vinda, Tia Você sabe Você deveria vir mais Às vezes lemos mangás e interpretamos Meu Deus, eles fazem LARP Mas as nossas jublagens não são boas como a sua Foi ótimo você ter saído bem no aniversário da cidade Little Porn é um bom lugar As pessoas são um pouco malucas Mas ei, nós também somos Eu também Eu ainda estou na frente das crianças Sim, é ótimo que você esteja aqui É um grande passo Sempre haverá um lugar aqui para uma sapinha como você De qualquer forma Lindon me deu uma planta outro dia Ele a chamou de Meliflu Eu não sei o que você espera, Lindon Mas sou o que faz demais para manter uma planta viva Acho que ele a queria Afinal, é ele quem cuida dela Por que Meliflu? Boa pergunta, Tia Dentro de onde vem esse nome? Ah, eu só achei que parecia legal Bom, estou com fome Você pode me passar o lanche, Berton? É claro que eu posso Vou pegar Pelha Eles jogaram a comida no lago Ai, Berton Você tem os braços mais longos entre nós, Tica Você se importa de tirar o piquenique da água? Ah, não O Berton deixou a cesta de piquenique cair na lagoa Coloque sua mão sobre o objeto E segure o botão de interação para pegá-lo Arrache todos os bilhete para cima Para colocá-los no barco Volta aqui Pega a maçã, pega a maçã Pera Meu Deus, eu fui clicar Cucu fora do negócio Ele te minimizou Eu fui clicar Ele ficou fora Obrigado, Tia Me desculpe por ter derrubado o nosso lanche Ah, tá Espaço, esqueci Não se preocupe, Berton Acho que podemos secar a maioria das coisas Acho que é hora de voltar O senhor Felício deve estar procurando por mim Ah, deve estar abrindo a padaria também É, tem razão Nós já vamos, Tica Mas você sabe onde nos encontrar Passa na padaria mais tarde Eu lhe dou alguns biscoitos Me desculpe Oi, tio, como é que vai? Eu vi sua corrida com salamandro Estou aqui o dia todo Tomar sol é o melhor esporte Sabe como é Por causa da vitamina A D Que isso, tio Tudo bem com você? Foi aqui que encontrei a moeda dourada no outro dia Parece não ter mais nada Espere Desde quando você está aqui Você não me ouviu falar nada Ai, credo Uma planta gigantesca Que isso Oi, tio Me desculpe Estou um pouco ocupado agora Ah, então tá Então você não precisa de minha ajuda ainda Daqui a pouco você precisa, né? É assim que funciona nesse jogo Não precisa de mim Tinha que ir para a floresta, né? Ah, não Tenho que falar para o prefeito Me desculpe Não sou um grande apreciador de chás Eu consumo apenas sucos de frutas É como eu mantenho em forma Como é que eu vou embora? Vai para cá Oh, meu Deus Vamos voltar para o mapa Eu tinha que ter como ir para o mapa Eu ainda não testei Vila Vamos para... Não Que mercado, caceta A vila Desculpe, mas a estrada está fechada no momento Por agora, não há como passar pelo tronco Estamos trabalhando o mais rápido possível Para restaurar o acesso às outras casas Por favor, volte mais tarde Não está, né? Olha, mas tem uma casa Ai, que casa linda De quem é? Ai, que lindos quadros O Rei Luco Quem está na seda? Ah, um quadro bonito Eu sempre gostei da atmosfera nessas pinturas A misteriosa arte de sonhar acordada Os segredos do subconsciente Vidas passadas Mais uma planta sedenta Elas parecem ser populares em Little Pond Ferramentas de comunicação Discurso alimentar E hermenêutica Na vida narrada Esses livros realmente analisam as coisas em detalhes Fala, contigo Bom dia Oh, você é a vizinha do Otto É um prazer Uma amiga do meu professor é minha amiga também Aham Chá Isso é ótimo Eu prefiro café marroquino Mas algumas tribos já me ofereceram chá em minhas viagens Há um em particular que tenho tentado achar Mas é muito difícil Só aquela característica especial É conseguir lhe transportar para o mundo dos sonhos Me desculpe De vez em quando eu comecei a devagar Do que você precisa? Agora que estou pensando a respeito Eu nunca vi por aqui antes É bom vê-la do lado de fora Aham Oh, eu entendo Eu tenho um pouco de rooibos Só é um suficiente para uma xícara, porém Se eu não me engano O senhor Rickard o deu para mim Quando eu decidi patrociná-lo A família dele vive no porto E sempre envio um pouco para ele Você pode encontrá-lo no farol Perto da alagoa Seja legal Ele é um pouco reservado Minha filha, eu tenho Muitas tribos conhecem aquele chá especial Será que um dia irei encontrá-lo? Ah, eu achei que a gente fosse dar para ela Não ia dar, não? Não, então Pelo menos agora a gente sabe Que vai conseguir alguma coisa do Do cara lá no farol Ih Quem são vocês? Meu Deus, uma senhora topeira Dá para tocar? Um dia você vai aprender a tocar piano Mas não hoje Oh, minha senhora Ai, que voz é legal Olá Rosa, é você? Oh, me desculpe Achei que fosse minha aluna de piano Espere Você é a Tica Você é a neta da Téa Que bela surpresa Oh, sim Você se parece muito com ela Ela também gosta muito de chá Eu também gosto Mas só bebe chá de hibisco Gostoso e fresquinho Oh, mas é que é um pouco Parece uma festa de chá É claro Eu posso lhe dar algumas flores Ah, ela me deu flores de hibisco Ah, que bonitinho o desenho Ah, o piano, o chin Eu vou me tocar Já não enxergo muito bem Mas é exatamente onde cada nota está Você pode vir sempre que quiser me ouvir tocar Às vezes eu toco com sua amiga, Adele Seria uma honra Estou muito cansada para isso hoje, infelizmente Nós iremos no meio em breve Até o lindo dia Obrigado, tia Tá? Durma bem Tá bom? Vamos lá Corre, corre, corre Estou andando devagar demais Bora, tica Bora, bora, bora Olha, olha Que legal Qual foi? Olá, dirininha Veio-se juntar a nossa oficina de tricô? Casacos tricotados não surgem do nada, sabia? E essa cidade precisa muito de casacos tricotados Hum, aham Quankat enviou você? Um novo carregamento de lã chegou? Hum, isso é radical Obrigado por avisar Hum, se você estiver procurando pelo festival de aniversário da cidade Está mais à frente nesse mesmo caminho Oh, você está procurando por chá? Os campos à frente têm bastante vegetação Então fico de olhos abertos Mas tenha cuidado Nós ouvimos falar de pessoas perigosas andando pela floresta Estou falando de vocês, meu bem Oh, meu Deus Tadinhos Mas eu entendo eles Às vezes você só quer tricotar em paz E o povo acha que você está sendo filha da mãe O que é isso? Isso me parece familiar É limão verbena Você pode pegar um pouco Mano, tem mais coisa que eu posso pegar, talvez? O chá verde é obtido a partir das mesmas folhas do chá preto Espera aí O chá preto é obtido a infusão de folhas secas de camílias sínesis E um chá de sabão Como o chá preto O chá branco também vem da camílias sínesis Há diferentes tipos de açúcar, frutose Não, isso aqui não parece ser Mel Mel eu vou pegar com oto Gengibre Gengibre pode pegar com alguém, talvez Sei lá Limão verbena, acabei de pegar Erva cidreira É uma erva perene conhecida por seu forte aroma Ela possui ser proporcional da mel na cozinha Não falam de é A vovó utiliza para fazer saquinhos aromáticos Porque ela mantém no armário Combina bem com o mel Ruibos Eles falaram disso Com quem? Ah, foi o cara no farol Camomila Cresce nos estentos campos Perto da floresta leste Rosa mosqueta Jasmim, hibisco e biscoitos O biscoito eu vou pegar com o lindo Ok Então eu acho que provavelmente Daqui a pouco Eu consigo então A rosa, não é? Deixa eu continuar aqui Vamos lá Oh meu Deus Tá o prefeito aqui de novo Vamos voar uma luta Oh? Muito bom Cortou, tá? Eu tenho anos de experiência Quantos? Você pergunta Hum Acho que eu vi alguém chamando você Logo eu moro Você tem 400 mil anos Pode falar, seu vampiro Quer um refresco de sapogueiro? É feito com gelo da cidade Gostou? Posso lhe dar a receita É um dos meus favoritos Talvez seja porque você não diz nada Mas é fácil conversar com você Você tentou fazer a minha receita de tacos? Elas são as melhores Batatas salteadas Com uma pitada de alho Salteadas, se eu não me engano É quando você coloca sal nelas Vem de salt Então no caso é batatas com salzinho E uma pitada de alho Coentro, tomate, abacate, cebolas fritas Vou fazer um pra mim Oi, posso falar com vocês? Oi, 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 tudo bem? Desculpa, entrando Evangelim, olha Achei que ia fazer calor hoje Mas a Dora tinha razão É bem agradável Teacop! Nós estávamos falando Sobre como o tempo está bom hoje Vem se você está conosco Estou curiosa O que tal se você é aqui Um dia eu estou ocupado Ah, você está precisando de chá Aplástica teacop Bem, quantas ervas você já conseguiu? Uau, já tá quase tudo pronto. Quem sabe, talvez na próxima vez, nós podemos até participar da sua busca. Pera que você não vem mais cedo. Você teria nos visto tocando com a banda. Se quiser, você pode vir nos ver no sábado. Sim, isso seria ótimo. Você falou com a vovó? Qual molestar? Linda fica perguntando sobre a famosa receita dela de biscoito de manteiga de bandoim. Mas ela mantém segredo. Você está com fome? Agora que está aqui, aproveite e coma alguns tacos. Também tem uma barraca com sorvete na cidade. Eu posso pegar um pouco se você estiver com vergonha de pedir. Ou então você pode ficar aqui e aproveitar a tarde. É uma tarde muito agradável. É sério? Ah, que susto. Você quer continuar procurar? Não se preocupe. Boa sorte e até amanhã. Ah, tá, que susto do Nath Skanket. Não dá, não ficaram quietos. Eu fiquei, acabou? É um belo dia para pegar um pouco de sol. O som da brisa é o melhor. Gente, isso aqui é uma propaganda, tá? É uma propaganda para fazer a gente sair de casa. Não gosto. Olha, mamãe. Aquela pipa parece um balão. Sim, meu amor. Esperem. Tudo parece ser um carrinho de avalões. Ah, o carrinho de balão da macaquinha. O vento não está tão forte, mas meu tapete já levantou o voo duas vezes. Aposto que ele vai ganhar a vida e vou até desaparecer. Não, estou só brincando. Por que você está me olhando com essa cara? Oiê. Um sapo? Não, é só uma rã. Ah, tá, desculpa. Cachorro? É, eu sou cachorro. Não dá para falar com os cachorros ainda. Olha, olha. Eu já sei contar até 10. 10, 2, 8, 7, 5, 4. Ele está aprendendo a contar. Infelizmente, a ordem muda toda vez. Opa, aqui, olha. Sabia. Isso aqui tem no livro. Sim, é camomila. Vamos pegar algumas flores. Eu estou bem na frente, gente, mas estava com brilhinho. O bajuzinho é fofa. Ai, que legal. O que houve? Bem-vindo à minha humilde cafeteria. Você gostaria de uma xícara de chá ou café? Chá? Maravilha, aqui está. Ah, pela sua expressão, acho que você não deve ter gostado muito. A verdade é que eu adoro essas bebidas, mas não consigo acertá-las de jeito. Então você entende bastante de chás e ainda pode me ensinar? Maravilha. Vou ouvir seus ensinamentos com atenção. Entendo. É assim que se faz. Entendo, faz sentido. Fantástico. Eu vinha fazendo tudo errado por todo esse tempo. Mas vou me reinventar a partir de agora mesmo. Acho que não consigo praticar todas essas novas técnicas ao mesmo tempo em que atendo os clientes. Você pode me ajudar? Prometo de recompensar. Muito obrigado. Vou preparar os pedidos enquanto você recebe os clientes. Karen precisa da sua ajuda para fazer seu negócio andar. Peça e obtenha café de Karen na barrada. Entrada, café para os clientes. Tome-lhe um café. Tome-lhe um café. Vai, onde você vai sentar? Toma. Você está onde? Olha, você senta, cara. Você está onde? Vocês gatos são tudo cafezeiro, mano. Tome-lhe um café. Tome-lhe um urso. Toma. Tem mais. Tem mais. Olha o cachorro. Tome. Faltou um ali lá para a direita. Acho que é aqui. Vai lá. Começou. Começou. Vai lá para a direita. Toma um café. Toma um café. Volta, vai. Vai, 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 vai. Mais um café. Vai, 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 vai. Vai lá. O que vocês estão tudo para a esquerda, mano? Para cá. Não consigo correr. Vai. 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 Eu não consigo correr. Eu não consigo correr. Acabou, né? Acabou, né? Diz que acabou. Diz que acabou. Acabou. Agora você fica para mim. Isso foi incrível. Muito obrigado. Nunca tive tantos clientes. Você está organizando uma festa de chá? Não preciso pedir duas vezes. Vou ajudar. Esses encontros são a fundação da vida, especialmente quando acompanhar atos de boas bebidas. Para agradecer pela sua ajuda, vou lhe dar chá preto, chá verde e açúcar. Nunca se sabe. Você pode ter algum amigo que goste de coisa muito doce. Aliás, leve também esse chá branco. Ele não sai muito, mas sei que você vai gostar. Caraca, cara. Os chás básicos todos vieram. Chá verde, chá preto e chá branco. Venha pegar mais sempre que precisar. Dá para falar contigo? Vem contigo. Para todo mundo de bocacinha, né? Ah, no bule do meu chá. Olha o que falta. Bom, eu já peguei os chás básicos. Já peguei o mel. Vou pegar com o oto. Gengibre, eu não sei aonde. Arva cidreira. Ruibos, é lá no farol. E rosa mosqueta, eu também não sei. Então, faltam... Olha, os biscoitos é com o menininho. Bom, já que... Oh, meu Deus do céu. Estou segurando para ela correr, mano. E se ela andando, correndo? Jesus Cristo. Que garota lenta. O teacup. Isso aí, beleza. Dá licença, tá? Isso aí. Campo. Eu já fui no campo. Acabei de ir, né? Então, vamos lá na floresta. Eu sei que dá para pegar o mel com o oto. Olha que legal. Espera aí. Horário, tic-tac, o tempo é integrante, integrante. Dá para ver o mundo todo. Aquele continente parece coelho. Memórias de uma furuja. Edição limitada do mapa STB. O que é STB? Olá, teacup. Bom vê-la de novo. Como vai ser a vento, Jack? Você foi ao correio? Que jornada. Você deve ter conhecido o Vincent. Era uma boa pessoa. Fala um pouco demais para o meu gosto, mas é legal mesmo assim. Mel? Ora, é claro. Eu peguei um hoje mesmo de manhã. Aqui está. Tenha certeza de que sua festa de chá será um sucesso. 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 Sim. O que é STB? Eu peguei, então, o mel. Falar então com o tiozinho lá do farol, né? É a única... Não, espera. Depois eu tenho que passar na padaria. Tá, vamos lá. Vamos na lagoa? Onde fica? Eu esqueci. O canal é boa. Espera. Porra. Para cá. Esqueci completamente de ficar lá. Aqui. Isso é ela correndo, tá? Corre, minha filha. Corre. Corre, arroz. Corre. Vamos lá. Oi, tio. Você não veio aqui para fazer piada sobre mim, certo? Olimpia enviou você. O que estou fazendo? Bem, estou construindo o farol. Meu nome é Richard Oren. Sou um arquiteto e engenheiro-chefe aqui no farol. Muito prazer. As pessoas dizem que a estupidez em uma lagoa tem um farol. Mas o meu projeto... E as únicas opiniões que importam aqui são a do engenheiro e do arquiteto. Que sou eu. Bem, e também da minha patrocinadora, a Olimpia. É um sonho louco, mas é o meu sonho. Eu trabalho aqui todos os dias. Eu não vou parar por causa de alguns... Ignorantões, que difícil falar. Me desculpe pela linguagem. Que não possuem seus próprios sonhos. Infelizmente, ainda não consegui terminá-lo, porque eu não consigo posicionar as engrenagens da maneira correta. Sério? Você pode me ajudar? Se isso funcionar, colocarei seu nome na placa comemorativa. Richard precisa de sua ajuda para consertar o farol. Arraste e posicione as engrenagens na haste correta. Engrenagens com mesmos dentes devem estar em contato, mas não podem se sobrepor. Vamos ver. A ideia é conectar as engrenagens nas hastes. Engrenagens com o mesmo tipo de dente precisam estar em contato, para que elas possam girar umas às outras. Então, não podem se sobrepor. Se sobrepor. Engrenagens com dente diferente podem se sobrepor um pouco, mas você não pode cobrir o centro da engrenagem ou ela não vai rodar. É bastante confuso, mas eu vou estar aqui para avisar se você colocar alguma engrenagem de maneira incorreta. Engrenagens com dente certa diminuição. Engrenagem com dente. Engrenagens com dente. Engrenagem com dente nystado. Engrenagem com dente demais. Pera, não, 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 não Não, 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 não Nossa, não pode ir Calma, eu tô tentando Sai, sai, sai todo mundo, sai todo mundo O problema é que todos que eu coloco... Ah, é aqui, tá, ok Aqui Isso aqui a gente não pode nem se encostar, então É assim? Não Ué Ué Não Pera Não Tá faltando, tá alguma coisa errada Lá em cima? Tá com suburro? Suburro Hum Deixa eu botar esse aqui Não, não pode Não pode 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 Olha, mano Eu acho que eu sou animal Sou burro Sou burro, sim Sou burro Acho que aqui Aqui vai ficar esse aqui Não 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 Vai ficar esse aqui Isso Aqui Aí esse aqui Vai ficar aqui Que a gente pode cortar Esse aqui Vai ficar aqui Ah tá, os dentes tem que se encostar Hum Eu sou burro mesmo Uau Está funcionando Aham Muito obrigado Considere-se convidado para a cerimônia e a abertura Ainda há muito que fazer a tua faraão entrar em funcionamento Mas você tirou uma grande peso dos meus ombros Oh, você precisa de chá? Sim, é claro Eu tenho um pouco Tcharam Ruibus O que é isso? Ah, um troço vermelho Ou Você pode vir pegar um pouco sempre que precisar Eu estarei aqui Aham Falta o que? Falta gengibre Erva cidreira E rosa mosqueta Os biscoitos eu vou pegar com criança Aham Eu não sei, hein? Vamos para a praça Que eu vou tentar abrir na padaria, sei lá Pronto, vamos lá, vamos pegar biscoito Olá Olá Oh Aí está Você Eu já embalei os biscoitos Esse aqui combina muito bem com o chá Fico com eles Mal posso esperar por amanhã É Tem real uma Uma Receita de biscoitos Se conseguirem fazer Me falem, tá? Que eu não vou fazer não Pelo visto que você encontrou o Linden Por que você precisava dos biscoitos? Oh, uma festa do chá Eu gosto mais de café Mas chá combina muito bem com o biscoito Tá bom, né, tio? Comprar farinha Fazer geleia para o prefeito Prefeito gosta de geleia Ah O teatro Eu volto daqui a pouco Calma aí, deixa só ver se Se abriu lá o negócio de Esse aqui que foi soltar pipa? Não, só fechado para as liberações Oi, tio, oi, oi, oi Quero ver logo essa peça Vou voltar para a árvore até ter ela assistindo Ah, filha da puta Preciso urgentemente da sua ajuda Olha, um dos nossos membros não chegou Mas o show não pode parar Precisamos da sua ajuda e posso ver que você tem as habilidades necessárias Por favor, nos ajude Você vai? Muito obrigado A situação é a seguinte As fantasias estão nos fundos Mostre o roteiro e eles saberem o que fazer Você vai ser a protagonista Quê? Ciro confiou, você é o papel de protagonista da peça Observe cuidadosamente a sequência de direções mostradas a cada cena Espere até que a sequência desapareça E então reproduza cada movimento usando a memória Senhoras e senhores Ouçam este humilde bobo Pois eu irei lhes contar sobre a maior aventura da qual já ouvi falar em minhas viagens Até não muito tempo atrás Havia um jovem Anakin da lua Que em uma fatídica noite escorregou e caiu até a terra Seu único sonho era voltar para passar seus dias sob a luz das estrelas como antes Mas agora a lua parecia tão pequena e distante Ok, tá Para encontrar o caminho de volta para casa Ele passou o ar duas horas pesquisando na biblioteca Mas ele não encontrou nada que pudesse lhe ajudar a voltar Ele ficava cada vez mais triste O bibliotecário, o vendo toda a tarde tão desanimado Se aproximou para perguntar o que acontecia Ao ouvir seu desejo para a surpresa do alerquim Ele disse Ah, melancólico alerquim Há uma maneira? Você precisaria ir até onde o sol encontre o horizonte E pedir pela ajuda das estrelas Se ouvirem seu pedido Elas deixarão cair uma escada até a lua Tá, cima, baixo, lado Cima, baixo, lado Ai, que bonitinho! Yeah! Com essa nova informação, o pequeno sonhador guardou suas coisas e partiu em sua jornada Quando ele estava partindo, porém, ele ganhou o bibliotecário Que queria se aventurar além dos livros Ele ofereceu um mapa ao pedir para participar de sua aventura Olha quem aceitou sua companhia com alegria Um lado, outro lado, baixo lado Um lado, outro lado, baixo, lado Tá aí, vamo lá Ainda que o bibliotecário soubesse de muitas coisas Eles logo perceberam que não sabiam usar o mapa e se perderam Foi então que eles notaram um pássaro voando pelo céu O pássaro viu os dois viajantes perdidos e parou para ajudá-los Ao descobrir qual era seu destino final, ele sorria e falou Eu já estive onde as escadas caem Oferecendo-se para criá-los Baixo, um lado, outro lado, outro lado, tá Baixo, um lado, outro lado, outro lado A viagem era longa, suas vozes se cansaram e seus pés doíam Quando seus espíritos estavam enfraquecidos, eles encontraram um cocrodilo Com seu pequeno tambor, ele criava os mais belos sons que o grupo jamais ouvia ouvido Percebendo a falta de música em sua jornada, ele decidiu se juntar a eles As estrelas não falam muito, então vou emprestar minha música até chegarmos na escada Com suas melodias então, ele restaurou a energia dos viajantes Baixo, cima, lado, baixo, lado Baixo, cima, lado, baixo, lado, pera Baixo, cima, lado, baixo, lado Ok, ok, ok E assim os viajantes continuaram sua jornada Eles marcharam sobre o ritmo da música do crocodilo Graças ao bibliotecário, eles conversaram sobre todo tipo de assunto interessante Eles aprenderam sobre diferentes lugares e culturas ao ouvir sobre as viagens do pássaro Suas fogueiras nunca eram entediantes com todos os truques que o Alerkin conhecia Como costuma acontecer quando nos divertimos Os dias passaram rapidamente e logo eles chegaram onde o sol encontra o horizonte Lado, cima, outro lado, lado, baixo Lado, cima, outro lado, lado, baixo O Alerkin pediu ajuda às estrelas e, exatamente como o bibliotecário havia dito, uma escada brilhante desceu do céu O bibliotecário abraçou o Alerkin e disse Você está quase onde quero estar, caro amigo É hora de nos despedirmos Ao ouvir essas palavras, o Alerkin olhou mais uma vez para seus amigos Mas foi tomado por uma tristeza amarga Enquanto lágrimas rolavam por sua face, ele percebeu que não sentia tanta tristeza desde antes do início de sua jornada A Cine soltou a escada e exclamou Agora que estou aqui e vocês estão comigo, não consigo mais imaginar uma vida sem sua companhia Lado, lado, cima, baixo, lado, cima Lado, lado, cima, baixo, lado, cima Vai! Prova! Naquela noite eles não acenderam uma fogueira E decidiram fazer um piquenique sob a luz das estrelas Eles já haviam encontrado o tesouro mais brilhante durante a jornada até a escada A amizade Lado, outro lado, baixo, cima, baixo, lado Lado, outro lado, cima, abaixo Droga! Reclama não! Ai, que maneiro! É como se tivesse a cabeça dela. Oh, não! Estou tão nervosa! Baixo, baixo, lado, baixo, cima, outro lado. Baixo, baixo, lado, cima, baixo, caralho! Tá, ok. Vamos lá, eu vou conseguir. Se repetir, vamos ver. Cima, baixo, cima, cima, baixo, cima. Vou estirar ao lado, só pra conseguir. Cima, baixo, cima, cima, baixo, cima. Obrigado, jogo. Vou ter diminuído a dificuldade. Meu Deus! Hum... Sua performance foi fantástica. Os espectadores até choraram. Estou impressionado. Você não quer seguir com a gente para se apresentar em outras cidades? Eu entendo. Você ainda não ouviu o chamado do teatro. Muito bem. Uma grande aventura hoje é melhor do que nenhuma. Boa sorte com sua jornada. Tá bom, meu filho. Era só pra isso mesmo. Bem, essa coisa não tinha muita ação no final das contas. Vou botar mais um pouco de madeira. Ok, tá. Tá bom. Já se apresentaram. Eu achei que ia ganhar alguma coisa e não ganhei nada. Então vou ter que ir lá pra floresta, né? Vamos ver se eles já cortaram as árvores todas. Porque senão não tem mais o que fazer. Tá, vamos lá. A floresta oriental, não é? Não, não é a floresta. Eu acho que é o bosque. Não. É a vila. Não, não é? Não. 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 De nada lá numa gôndola. Eu não tinha mais nada. A não ser que a vovó me deu as coisas que tá faltando. ou eu tô olhando pelo os dois ali em cima da árvore um bacaquinho tã rã 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 tã rã tã rã tã rã Oh, ela mora numa ilha, viado. Qual foi, vovó? Tá de noite. Olá! O conjunto de chá favorito da vovó. Reno deu a ela há muito tempo atrás. Deixa eu ver, você quer arraba cidreira? Um regador com desenho de chá. Desenho de chá favorito. Nada melhor do que tirar moçada que eu posso chutar da tarde. Tá, ok, 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 ok. Vamos lá, vamos para a esquerda. Oh, minha senhora! Se eu não tenho... Oh, uma etiqueta nesse tapete. Pera, eu sei que a vovó tem... Sempre coisa no armário, peraí. Antes você não conseguiria alcançar os potes. Ué, não é para pegar no armário, não? Que loucura. Então tá, vamos falar com a vovó. Vovó! Oh... Oh... Não acredito nos que estou vendo. Chica, há algum problema? Você está bem, querida? Oh... Você perdia dentro e espontânea vontade. Uau! Às vezes me esqueço que você cresceu. Até ontem você era uma giririnha aprendendo a nadar na lagoa. E agora está aqui em terra firme. Oh... Estou tão orgulhosa. Eu sei. Eu sei! Estou apenas feliz em lhe ver. Sente-se. Me deixe lhe fazer uma xícara de chá. Então, como você está? Pronta para a festa do chá? É claro que sei sobre ela. Eu pedi a Ren para ficar de olho em você na cidade. Lindon também vem entregar pão fresco toda manhã. Ele sempre fica para um pouco de chá. Oh, eu sei porque você está aqui. Oh, seu chá acabou. Eu já estava me perguntando como o último conjunto que lhe dei estava durando tanto. Você está na cidade procurando chá o dia todo? Você deve estar exausta, querida. Você encontrou muitas ervas, pelo que vejo. Então, o que eu traz até aqui? Querida, você sabe que pode me pedir qualquer coisa. Ainda que você esteja grande agora, eu ainda sou sua vovó. Eu não tenho as ervas que você precisa na cozinha. Mas antes, você vai me contar sobre o seu dia. Você me pegou despreparada. Não tem muita coisa ali de chá agora. Mas ainda tem um pouco de farinha. Nós poderíamos fazer algum biscoito que você adora. Enquanto me conta sobre o que veio ler um pod. Hoje eu vou para a cozinha. Ficha, será que está faltando mesmo chá? Está faltando gengibre. Pera, está faltando gengibre. Erva cidreira. Olha, não esqueça. E agora? Se a vovó não me der as três, eu vou ter que procurar mais. Mais uma mosquita. Cabia. Lá de fotos. Corregador. Nada aqui, nada. 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 Etiqueta no tapete. É, pelo visto é só a rosa mosqueta mesmo. Vamos para a cozinha, então. Erva cidreira, gengibre e a rosa mosqueta que você trouxe. Prontinho. Você sabe, anibim, se precisar de mais. Só vai custar uma conversa. Já está tarde. Você deveria passar a noite aqui e voltar para casa amanhã. Me conte sobre o seu último mangá que você leu enquanto pega o ingrediente e faz os biscoitos. Sapos gigantes. Isso é assustador. Acho que eu consegui tudo, né? No dia seguinte, Ticapo voltou para sua casa e preparou tudo para a festa do chá. Passa o inverno, chega o verão. O calor aquece minha emoção. Então, pelo clima da estação, pelo fogo dessa paixão. Eu poderia ler um pouco antes de eles chegarem. Oh, chegaram. Ei, 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 eu quero uma foto, uma imagem. Não, pô, vou estar aqui trabalhando ainda. Seus amigos vieram para a festa do chá e agora é hora de fazer chá. Cada pedido vai aparecer no canto superior direito. Selecione cada ingrediente e coloque o dentro da chica. Quando tudo estiver pronto, selecione o bule para colocar água e entregar o chá. Há tanto para escolher. O que você recomenda, Ticapo? Jasmine? Chá verde, jasmin. Claro, eu quero um, mas sem açúcar, por favor. Se eu for até atendo aos macos, eles têm mesmo uma borboleta gigante. Então, esse aqui, chá verde. E jasmin, ó. Vai lá, vai, 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 vai. Oh, não. Isso está errado. O que? Como assim está errado? Não é chá verde, jasmin? Ah, eu peguei camomila. Desculpa. Eu peguei camomila. Oh, é igualzinho uma outra. Hummm. 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 Oh, a senhorita olímpia também tem muitos livros. Sempre que está em casa ela está lendo algo. Você a... con-conheceu? Que chás ela deu? Oh, ela pediu que você falasse com o Rickard. O quê? Você reparou o farol? Como pode eu ir trabalhar todos os dias e uma coisa dessas nunca acontecer comigo? Posso experimentar uma xícara de Ribos? Legal. Duas de açúcar, por favor. O Ribos é esse aqui, né? Não, esse aqui é o Bispo. Roda Mosqueta, cadê o Ribos? Aqui, Ribos, e duas colheres de açúcar. Você vai acabar passando mal diabética, meu filho. Pode não. Olha o açúcar. Hum, maior cor de café. Ontem foi ótimo. Eu sempre soube que havia uma atriz em você, Tica. Mas estiver no palco foi fantástico. Não, havia na lagoa, mas ela foi ótima também. Elas salvam o nosso piquenique. Nós deveríamos ir até a lagoa no próximo final de semana para aproveitar um dia na praia. O prefeito disse que a praia provavelmente estará vazia, porque o dia vai estar nublado. Ah, ótimo. Esperem, como ele sabe disso? Não faço ideia. Ele é um prefeito misterioso. Você viu quem ganhou a competição de pipas? Foi Johnny Juggles. Oh, Tica, eu vi você pegando ervas no festival. A momila. Pode fazer um pouco dessa? Comendo bem com a hortelã. E não me deu um pouco daquilo. Então, me deu um pouco dela também. Por favor, com o me. Obrigado, Tica. Então, aqui, ó. A momila. Hortelã. E duas xícaras de mel. Fazendo chá pros meus amigos de chá. Chá. Uh-huh. Senhorita Olimpia ficou fascinada. Ela disse que nunca tinha visto uma criança tão corajosa. Uh-huh. Digo, vê-lo voando me assustou bastante. Uh-huh. Tica, eu ouvi você falando com a senhora Dora ontem. Uh-huh. Senhora? Uh-huh. Ela disse algo sobre ser casada com o destino. Ela deu alguma dica sobre onde encontrar as ervas? Ah, que pena. Pelo menos a senhorita Mou tinha hibisco. Posso experimentar? Ótimo com mel, por favor. Ah, não. Ótimo. Com mel, por favor. Eu vou amar. Hibisco. Um, dois xícaras de mel. A parte do chá, eu acho que é a parte mais fácil. E de chá de visco com mel. Oh, já terminei meu chá. Tica, você tem mais chá que seja parecido com o de hortelã da Adele? Mas com mais limão? Ah, posso experimentar o de erva-cidreira? Tem gengibre? Ótimo. Então adicione também e com uma pitada de açúcar, por favor. Ninguém faz chá como você. Mano, eu acho interessante que a festa do chá é basicamente eu estar trabalhando a porcaria do chá, né? A erva-cidreira. Então, a cidreira, gengibre. Isso aqui. É, pois é, né? Que festa do chá maravilhosa. Eu sou trabalhando com os meus amigos. Esse livro é legal. É nele que você encontrou as ervas todas? Ah, e essa rosa mosqueta? Posso experimentar? Com cinco de açúcar, por favor. Você é como uma maga do chá. Ah, acabei de me lembrar do diálogo final da peça. Bicha, você quer... Cinco colheres de açúcar? Você vai ter diabetes da... Amanhã. Eu até chorei um pouco. O teatro sempre traz peças lindas. Ouvi dizer que Vincent ficou bem animado. Ele queria se juntar à companhia. No ano passado, ele queria se juntar à caravana que vendia sal. Clássico, Vincent. Aham. Vamos lá. Tica, nós sabemos que você gosta de fazer chá. Mas vem se sentar com a gente. Oh, o que vai preparar para tomar você mesma? Hortelã com dois de açúcar? Por favor, eu não posso escolher. Eu escolhi. Aqui, ó. Esse aqui ninguém usou. Esse troço aqui. Ninguém usou, ninguém usou. Para que eu saí correndo dessas porcarias se ninguém usou? Que coisa. Ótimo. Agora vem se sentar conosco para tirar uma foto. Finalmente. Eu sempre gosto de um final dos jogos que tem uma foto final. Assim, sabe? Todo mundo junto. E assim, terminou a aventura do chá de Tica. Mas quem sabe? Talvez outras aventuras aguardem Ticap em Little Point. Ou talvez... Apenas uma tarde preguiçosa de leitura. Ficou alto demais do nada o som. Foi o seu chá favorito. Você mata o clube. Achei fofinho. Achei legalzinho. Tá alto pra caceta o som do nada. Eu tô aí na frente do fim, tá? Só pra avisar. Só um instantinho. Esse jogo possui salvamento automático. Só um instante. Ok. Eu fui checar. Peguei todos os achievements. Então, no caso, eu platinei. Uau. Mas é isso, gente. Esse joguinho foi... Uma aventura, assim, divertida. Calma. Os puzzles... Alguns... Eu... Fui... Memória, né? Questão de memória. Mas... Às vezes eu sinto falta. Ah, agora que eu vi, ela tem... Ela tem... Vários mangás ali na esquerda. É... Às vezes dá uma falta, né? Uma certa falta de... Um jogo... De boa. Sabe? Que não tenha problema. Que não seja complicado. Que não seja difícil. Que não me dê medo. Tá? Sempre bom. Então... Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.